já tá tudo amassado, salve, salve, agora vocês vêm vindo ao nosso canal, Crisicamangames, que eu vou deixar aquele joinha pra fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amiguzinhos, e obrigado nossos, esses aqui são os passageiros já dentro do ônibus aqui, tudo aqui agitado, doido pra nós ir embora logo, hoje eu já tava dirigindo aqui, hoje eu já tava dirigindo aqui, esse barco desse ônibus aqui, esse busão aqui da aviação Garcia, vou tá saindo aqui de Campinas, calma aí pessoal, já vai, vou tá saindo aqui de Campinas para São Paulo, vou sair da rodoviária de Campinas e deixar na rodoviária do Tietê em São Paulo, as coisas todas agitadas, o ônibus aqui com dois andares, cabine e cama, Pessoal, gente, eu vou só fechar aqui a porta aqui, né, vamos dar, você já tem criança chora, vamos fechar outra porta aqui agora, vamos que vamos, enviação Garcia, vou tá mostrando aqui dentro do busão, seja bem-vindo, muito obrigado pela ajuda, ok, vamos embora, eita K Ita A da sua amiga, Mikael, Urbani, Júnior, Amauri Anulio Clone,理 Não tá abençando o professor, impacta Mas tem que encerrar eles Tem que encerrar eles Ó, nono demais, né, cara Você tá doido E lá, vamos nós aqui Espero que gostem Eu tenhoallenio cars Passa no selo interno antes Resumindo vidro Resumindo vidro Resumindo vidro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epa, olha esse olho. Olha esse olho, pô. Aqui é o centro de Campinas, né? Epa. E lá vamos nós, velho. É... O quê? Vamos que vamos. Eu rasquei, ô. Não, pai, eu rasquei. Eu rasquei o pincinho. Opa, eu rasquei o pincinho. Opa, o pincinho já tá sem olho. É, é... Deixa eu capanhar aqui. Vamos, não aproveita pra ficar deprindo aqui. Não saiu. Uau, eu sou se treka. E lá vamos nós. Queca aí, eu sou se treka. Pocanão, te amo. E aí, a inquieta. Ah! É, essa criança tá animada hoje. Epa, eu tenho que arrascar. Nas feras aí, né? Puxê. Não, me caí. Olha isso. É, o zoião. E aí, o zoião tem que arrascar. Rapaz. O cá tem cois ropem. Tem meio um cachima, cois cachima. E o ropem, e eu com ropem. Só ropem. Ei. O ropem. O ropem. Ah, o co... Não, 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 não. Então, dá para o aviação, Garcia. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. O cara, é para mim, tá? O que eu sou se... Me caí. Mantenha-se à esquerda. 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 Ok, é amigos, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, se gostou já deixa aquele joinha Valeu, fui!